Música Meu tempo caiu, a mulher descobriu, sei não se eu vou sofrer, Alô Cianna, boa noite demais, você, nós todo mundo ninguém se sabe como a noite todo deu certo, o som da mulher é carboleiro, toca rock, toca um pé de queijo a rocha, toca a rede e vai aqui, Sei que você toca, tudo que toca a rede e vai aqui, não se engança de pular